Um convênio de cooperação entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Botucatu autorizou a Sabesp, no dia 11, a renovar o contrato de prestação de serviços no município para os próximos 30 anos. O contrato estabelece investimentos de cerca de 103 milhões para o município. A parceria ainda prevê ações inéditas na área ambiental, com revitalização de todos os corpos d'água e criação da usina de reciclagem de óleo. No mesmo dia, foi anunciado o início da segunda etapa das obras do Hidroanel de Botucatu, com investimento de 6 milhões e 200 mil reais. Hoje, nós estamos aqui assinando o convênio e o contrato de prestação de serviços de saneamento pela Sabesp ao município de Botucatu por mais 30 anos. Isso significa segurança no abastecimento de água, segurança no tratamento de esgotos, na coleta de esgotos e, portanto, segurança na proteção dos recursos hídricos do município de Botucatu e de toda a bacia geográfica aqui da região por esse tempo todo. E, portanto, nós estamos assegurando água para as pessoas, para as gerações que virão depois de nós. Para nós, um orgulho, um orgulho muito grande nós temos a Sabesp aqui e os funcionários que nela trabalham. É uma super interência regional que cuida de um milhão de paulistas. E nós temos que ter muito carinho quando nós cuidamos da vida das pessoas. Nós temos aí 30 anos com investimentos grandes e pesados na área do saneamento. Mas nós temos uma certeza absoluta de que as melhores pessoas para realizarem esses investimentos são os funcionários da Sabesp de Botucatu. E nós estamos muito contentes. Botucatu fica com a Sabesp, abraça a Sabesp, assim como a Sabesp abraça o povo da nossa cidade. Deveu hoje um município dirigido nessa área de saneamento básico. Pela Sabesp, com essa concessão da Sabesp, que tem 100% de água, 100% quase de coleta de esgoto. Quase, ele falta um pouquinho. E 100% daquilo que é coletado está sendo tratado. E só poucos municípios do Estado que têm uma situação tão excepcional como essa de Botucatu. Quer dizer, para mim, é um momento muito feliz de estar aqui com vocês agora, poder participar da assinatura desse contrato. Eu quero parabenizar aqueles que negociaram do lado da Prefeitura, pelo lado da Sabesp, aqueles que tiveram a clareza de que a Sabesp é importante no município. Tem municípios que estão achando que podem ter alguma vantagem mais se fizeram uma licitação para alguma empresa privada vir para o município e fazer o trabalho de saneamento básico. Pode ser até que, no primeiro momento, conseguissem alguma coisa a mais. Mas eu garanto que, em termos de qualidade de empresa, qualidade de empresa, não há na América Latina nenhuma empresa da qualidade da Sabesp. Sabesp. A vida tratada com respeito.